Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo aqui um vídeo novo mostrando também o site da Playbox atualizado, né? O design atualizou, ficou muito mais bonito, mais leve. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Playbox pra quem tem dúvida, pra quem não sabe como que funciona a Playbox, tá? Então continua assistindo esse vídeo aqui até o final, porque eu vou te passar informações importantíssimas pra você que tem interesse em adquirir o Playbox, mas ainda tá com alguma dúvida, tá? Então vamos lá, pessoal. Playbox é um sistema de jogos, tá? Vai vir uma pasta no Drive, tá bom? E dentro dessa pasta do Drive, você vai ter acesso a mais de 20 mil jogos. Tem mais de 20 mil jogos disponíveis lá dentro, mais de 40 consoles também são suportados, tá? Eu já vou te mostrar aqui a pasta nesse vídeo, porque sim, eu tenho acesso a Playbox, o plano Ultimate, tá? Esse daí é o plano mais completo que eles têm pra oferecer. Eles têm três planos e eu já vou te falar sobre isso também, tá bom? Então aqui tem um vídeo explicando como que funciona, mas eu tô aqui pra falar isso, né? Então vamos lá. Como eu falei, são mais de 20 mil jogos, God of War, inclusive tem a versão dublada do jogo, tá? Bully, Black, The Last of Us, tem vários jogos aí realmente retrô e jogos modernos também, tá bom, pessoal? Mais de 40 consoles, então é muita opção, tá? Como eu falei, você vai ter acesso a uma pasta no Drive, então além de todos os jogos que você vai ter acesso, eles também vão te passar, deixar disponível lá dentro da pasta do Drive, tutoriais em vídeo, te mostrando tudo que você precisa saber pra conseguir usar a Playbox da melhor forma possível, pra você conseguir ter acesso a tudo que a Playbox tem pra te oferecer, tá? E pessoal, eu tenho o sistema no meu computador, tá? Então pode ficar tranquilo porque não tem vírus nenhum, pode ficar em paz em relação a isso, tá? Inclusive eles deixam aqui a opção pra mostrar a biblioteca que eles têm, ó. Olha aqui, ó. Ó, olha o tanto de consoles, pessoal. Atari, 5200, Atari 7800, Game Boy, Game Gear, Dreamcast. Olha só o tanto de consoles que você vai ter acesso, tá? PS1, PS2, PS2 em português, que é o Upgrade. Esse aqui é o plano Upgrade, tá, pessoal? O Upgrade, tipo, ó, o PlayStation 3, ele tá disponível no plano Upgrade, que é esse plano aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tem três planos, tá? O Playbox, que é o normal, o básico, o Upgrade e o Ultimate. Eu vou falar um pouquinho sobre esses planos, mas eu quero que você entenda que quando eu tô mostrando aqui na pasta, tipo, ó, o PlayStation 3, o console, ele tá disponível só no plano Upgrade. Então se você pegar o plano básico, você não vai ter acesso ao PlayStation 3, tá? Só no plano Upgrade, tá bom? Ó, mas tem muita opção nos jogos no plano básico também, tá bom? Ó, o Wii é só no plano Upgrade que você vai ter acesso, tá? E agora a coisa fica boa, ó, todos esses outros jogos aqui, além dos outros, estão disponíveis, né, consoles, na verdade, estão disponíveis no plano Ultimate, que é esse plano aqui, ó, tá? Então você vai ter acesso ao Arcade, Virtual Boy, 3DS, ó, Switch, Xbox 360 e PlayStation 5 também, tá, pessoal? Então vamos falar um pouco sobre os planos aqui. O básico é o Playbox, tá? Você vai pagar em todos os planos só uma vez só, não precisa pagar mensalidade. No Playbox são apenas 30 consoles e mais de 15 mil jogos. No Upgrade paga só uma vez também, 35 consoles, mais de 18 mil jogos e atualizações exclusivas e biblioteca completa, tá? No Ultimate você vai ter acesso a tudo que você precisa, tá? Pagamento uma vez, 40 consoles, mais de 20 mil jogos, biblioteca completa, atualizações exclusivas, instalação remota e consoles mais recentes. Então se você tiver dúvidas, pô, não tô conseguindo fazer a instalação. Então, fica tranquilo porque você vai ter acesso à instalação remota a partir do plano Upgrade, tá? Pegando o plano Upgrade. A instalação remota é o quê? Remotamente eles vão fazer a instalação pra você, tá? E consoles mais recentes, tá bom? Então, esses aqui são os valores, tá? Se você for fazer as contas aí em relação a tudo que oferece, com certeza o plano Ultimate compensa bem mais, tá, pessoal? Então vamos voltar aqui pra uma parte aqui que é importante, tá? Aqui, ó. Os requisitos do sistema, tá? Esses aqui são os requisitos mínimos, requisitos recomendados e controles recomendados, tá? Então dá uma pausa aqui no vídeo pra você ver se você tem os requisitos mínimos, pelo menos, pra você conseguir rodar os jogos, tá? Dá uma pausa no vídeo pra você ver se você tem os requisitos recomendados e os controles recomendados, tá bom? Se você tiver os requisitos recomendados, todos os jogos vão rodar tranquilamente, liso, tá? Então dá uma pausa no vídeo e vê se você tem isso aqui no seu sistema, tá? Um dos dois, pelo menos. Ou os requisitos mínimos, ou os recomendados e os controles recomendados, pra que você consiga ter uma melhor experiência, tá? E outra coisa importante é o suporte, tá, pessoal? Então eles têm até os horários aqui, ó, de atendimento. Segunda, quinta, das meio-dias dez, sexta e sábado, das uma às oito da noite. Domingo e feriados não tem atendimento, tá? E, ó, importante, evite enviar várias mensagens seguidas, isso faz com que elas voltem para o início da fila e causem atraso. Então, envie apenas o essencial que você vai ser atendido mais rápido, se você ficar com alguma dúvida, dificuldade, tá? E agora vamos tirar, vamos conversar, então, sobre as dúvidas mais frequentes, né? Como baixar, como que você vai ter acesso a esse sistema inteiro? Após a aprovação do pagamento, do plano que você escolher, eles vão encaminhar o link de instalação no seu e-mail, tá? Então, quando você for fazer o pagamento, coloca o e-mail correto, tá, pessoal? É possível salvar o progresso dos meus jogos? Sim, pessoal, todos os jogos incluem um sistema de salvamento, permitindo que os jogadores possam continuar suas aventuras exatamente de onde pararam, garantindo uma experiência contínua e sem interrupções, tá? Não possui vírus, tá, pessoal? Não preciso nem ler isso daqui porque não possui vírus, é óbvio que não possui. E aqui é importante, ó, é possível colocar mais jogos além dos que já vêm? Sim, além dos mais de 10 mil jogos inclusos na biblioteca, será disponibilizado um vídeo ensinando a instalar novos jogos em sua biblioteca, tá, pessoal? Então, isso é muito interessante. Então, pessoal, vamos conversar aqui, ó, sobre a aquisição, tá? Mas antes da aquisição, tem mais uma dúvida aqui que é importante eu falar pra vocês, tá? É necessário a utilização de um controle? Pessoal, pra melhorar a experiência, né, e nostalgia, eles recomendam sim a utilização de um controle conforme especificado aqui em Controles Recomendados, tá? Então, agora vamos falar sobre a aquisição. Esse aqui é o link que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado pra você acessar e garantir o seu acesso ao Playbox, tá? Então, aqui você vai preencher os dados bonitinho, vai escolher a forma de pagamento, eu recomendo o Pix, tá? Que a aprovação aí é imediata. E aqui mora o segredo, tá? É aqui que você vai escolher qual plano você quer. Se você não selecionar nada, vai ficar selecionado o Playbox clássico, tá? O plano mais baratinho, que é R$64,90. E aí você vai e clica aqui em Comprar Agora. Se você quiser o plano Upgrade, você vai vir aqui, ó, e adicionar oferta. Automaticamente vai mudar o valor aqui pro valor do plano Upgrade. E aí você clica em Comprar Agora. Se você quiser o plano Playbox, você vai vir aqui no final e vai selecionar, ó, Adicionar oferta, Playbox. E aí o valor vai mudar pro total de R$134,80, que é o valor do plano Ultimate, que é o plano mais completo que tem, que é o que eu recomendo. Nesse plano aqui, pessoal, você vai ter acesso a consoles e jogos da nova geração, instalação remota, permissão pra solicitar jogos novos e jogos novos adicionados todo domingo, tá? E aí você clica aqui em Comprar Agora e faz o pagamento, simples assim. E esse aqui é o link que vai estar na descrição, no comentário fixado aqui desse vídeo, tá? Eu não tô pondo o link na descrição porque o YouTube, ele tá derrubando aí, ele diminui, né, o engajamento. Então, os links importantes estão no comentário fixado no primeiro. E aqui é a pasta que você vai receber, ó. Aqui tem... Siga esse espaço, tem algumas aulas aqui mostrando na introdução. Base de emulador aqui também, eles explicam como que funciona. Aqui são os jogos. Os possíveis erros que podem acontecer, você vai ter acesso aqui dentro dessa pasta. Compactadores e aqui na pasta 5 PC fraco. E dentro dessas pastas tem bastante conteúdo explicando aí como que você vai usufruir da Playbox da melhor forma possível, tá, pessoal? Então, é basicamente assim que funciona. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder geral. E se inscreva no canal porque aqui eu posto vários vídeos nesse estilo. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo.